olá pessoal tudo bom é estou aí com mais um vídeo de hoje peço para vocês assistir como foi feita essa mini bancada de banheiro né aqui o banheirinho pequenininho tipo de bem pequenininha né aqui tá medida de 53 cm por 37 tem essa abazinha aqui com 4 cm de brigadeira né usei aqui a madeira de roxinha da colar e peroba né na colagem aí eu usei para colar ela na parede pode ter aqui da parede e o tampa aqui eu usei a essa tight bond aqui adesivo né adesivo de colagem ela é muito boa para exterior e interior e exterior é bola depois seca aqui para ele te soltar então vou deixar a descrição ainda para vocês conhecerem né quem conhece a prova é isso aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal